Olha o vento que vem vindo Dos horizontes do céu Vem jogando coelha em meu rosto Avanando meu chapéu Balançando frondosos pinheiros Encrespando o mar azul Este vento traz a lembrança Lá dos pampas do meu sul Com o vento que vem do sul Eu te peço por piedade Vem sobrar meu coração E levar esta triste saudade Este vento vem brincando Arrancando folhas mortas Vem varrendo nuvens cinzentas Vem jogando pedrinhas na porta Este vento não tem idade Não tem dor nem sentimento Na vinda traz a saudade E na volta leva o lamento O vento que vem do sul Eu te peço por piedade Vem sobrar meu coração E levar esta triste saudade O vento que vem do sul Eu te peço por piedade Vem sobrar meu coração E levar esta triste saudade O vento que vem do sul Eu te peço por piedade Eu te peço por piedade Vem sobrar meu coração E levar esta triste saudade Vem sobrar meu coração Eu te peço por piedade Eu te peço por piedade Vem sobrar meu coração Eu te peço por piedade E eu te peço por piedade